E, inversamente proporcional a isso, os atletas começaram a evoluir mais rápido, porque eles aprenderam a comer mais rápido. Mais rápido, não a nível de velocidade de ingestão, mas aprenderam a se alimentar melhor mais rápido. E, da mesma forma, eu acho que foi com a chegada de alguns especialistas como você, Kaminsky, na parte farmacológica. Onde, hoje, graças a profissionais como você, os atletas conseguem entender que há uma sinergia e uma combinação entre os fármacos. Porque, até então, era uma coisa meio engessada. Enantato, Deca, pra Off-Season, Estanazolol e Propionato, pra Pre-Contest. E a Trembolona é pra aquele cara que toma quando aguenta. Se aguenta no Off-Season, toma. Se aguenta no Pre-Contest, toma. Se aguenta o ano inteiro, toma. É, quando a gente chegou, né, e eu digo a gente porque é uma turma, né? É uma turma. É uma turma. Aí eu tenho que falar o Manu. Manu Dudu. Dudu. Adam. A gente chegou meio junto, assim, observando como é que os atletas faziam. Porque, primeiro, a gente teve que aprender, né? E aí, depois, desdobrando e falando assim, cara, mas na literatura eu não apoia isso. A questão da retenção não é bem o éster. Às vezes, o cara retém porque a dieta é diferente no Off do que no Pre-Contest. Aí você começa a fazer esse tipo de observação. Tanto eu quanto o Adam já preparamos o mesmo atleta, o Body Builder Open, usando hemogenia e décapa na finalização. O cara subiu seco. Dois fármacos, literalmente, de Off-Season, dentro do protocolo convencional, vamos dizer assim. Exatamente. Então, você começa a ver, assim, que, na verdade, existem mitos. E, lógico, esses mitos foram construídos porque não havia conhecimento disponível. Então, vou colocar assim. Existe uma puta distância entre o que você tem de paper científico, que as pessoas nem têm acesso, porque têm que comprar um artigo a 50 dólares. Então, quem que compra 10 artigos para ler 500 dólares? Tem que ler inglês. Tem que ler inglês. Então, a pessoa não tem acesso a esse conhecimento. E aí, quando a gente chega e tem acesso ao paper, lê e faz um post em português, está ajudando milhares de pessoas. Milhares. Porque aí a pessoa falou, nossa, mas não sabia disso. E aí você começa a desconstruir alguns mitos que foram construídos com a maior das boas intenções de quem veio antes. As pessoas que vieram antes, elas tinham esse conhecimento. Muitas vezes, a combinação, a própria combinação hemogenim-deca, por que é utilizada muito em Off? Hemogenim dá força, deca lubrifica a articulação. Então, se faz essa mistura. Uma ingestão hipercalórica. E aí o cara não se arrebenta. Então, essa é a lógica. E vai comer pra caramba. Pô, você vai comer pra caramba. O cara dá umas furadas no Off, vai ficar retido. Essa é a matemática. Não tem... Só que a mesma combinação de droga no outro contexto dietético vai dar outro resultado. As pessoas dissociam muito o protocolo hormonal da dieta, como se fossem coisas distintas. Mas um contribui completamente com o outro. Vai no exemplo relacionado à questão de você, por exemplo, quando o cara está usando insulina exógena, a contagem de carboidrato, pra ele não ter uma hipoglicemia severa. Exato. Tipo, o cara não consegue fazer uma correlação de quantas UIs ele está usando pra quantos gramas de carboidrato ele vai ter que comer pra equilibrar aquele processo. Então, aí entra a parte... Na verdade, ele come até desenchega, né? Vai empurrando, né? É, tem muito atleta que aplica, espera, dá hipoglicemia pra começar a comer e pra comer até... Até explodir. Até explodir. Entendi. Ainda vai num bife livre pra dar prejuízo pro dono do restaurante. Ô, quem nunca não meteu um malis pra ir pro rodízio de pizza, vai? Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso.